É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Ei Nogueira, vai na paela galera Esse é, esse é o Nogueira porra Esse é o Nogueira porra E esse é o DJ KS porra Se eu te falar que ela te ama, tu vai falar que é caô Se eu falar que ela te adora, tu vai falar que é caô O Nogueira tá tocando em mais de 30 engravidou Piranha, piranha não transe, piranha faz amor Esse é o Nogueira porra Piranha, piranha não transe, piranha faz amor Desce com carinho, sobe sem calor Desce com carinho, sobe sem calor Desce, 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 des Se eu te falar que ela te ama, tu vai falar que é caô Se eu falar que ela te adora, tu vai falar que é caô Noqueira tá tocando em mais de 30 gravidos Viranha não traz, viranha não traz, viranha não traz Esse é o noqueira, voa Viranha não traz, viranha não faz amor Se você não entendeu, o noqueira vai te botar Se você não entendeu, o noqueira vai te botar Esse é o noqueira, voa Esse é o noqueira, voa Que ele é essa, tu gente parece Que ele é o queira, o noqueira vai te botar Esse é o noqueira, voa Esse é o noqueira, voa Esse é o noqueira, voa Que ele é o noqueira, voa Que ele é o noqueira, voa